Ele virou em mim na main, mano. Pô, vou matar na pallet da Forall do 7 aqui, mano. Depois que eu tomar o hit, fechou? Tô no oito, tô no oito, galera. Vou cair na pallet aqui. Já consigo usar, pode ir embora, pode ir embora, já consigo usar já. Pode ser também. Tá comitando em mim ainda, tá comitando em mim ainda, tô no nove na jump. Tá comitando em mim ainda, tá comitando em mim ainda. Ele foi embora! Ele tá abrindo o bloqueio. Já conseguiu usar a Forall Swirgo já, mano. Mano, que bagulho idiota, velho. Eu vou tapar a jungle lá, aproveitar que tá dropado. Tem guadrina. Ah, o Bill tá aqui pro tanque. É muito massa. Oxa! Nossa, o Bill tem adrenal também, mano. Cara, sério. É muito forte isso, mano. Muito forte. Muito forte. Killer M1 não consegue fazer nada contra isso. Tipo, não tem calça. É o Bicas. Ah, achei um gem. Tem um gem aqui. É que tá comitando? Tem bambuzo? Ah, não vai givar não, amigão. Tá perdoa o trigênio, velho. Meu, cara virou uma... Uma carretona, velho. Qual o Camp de Grace do mundo? É só que não tinha gancho Pity swerp E não? Ué Eu vou só guivar isso aqui Que é frio Ah, ela errou, eu nem acredito Eu achei que o buraco era ali Eu esqueci que ali era janela Milho Ah Isso é um Nemez Oxi Nemez 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 Abaixa linguística Nemez 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 Mas sabe qual que é o... Cara, eu jurava que eu ia sair vivo sem o hit dali do barril, mano. Você está tentando me fazer mal? O que você tocou aí, meu mano? Weska? Pula! Pula! Booty boy! Tá. Hum, vou ficar aqui, mano. Eu peguei o caminho mais longo, eu sou um animal. Ó, ele tomou o pescocinho! Cadê ele? Cara, ele tomou o fake do pescocinho, mano? Não é possível. Cara, deu um step back pro pescocinho! Pô, mano, vou ficar infectado. Ah, ele achou que eu ia abrir. Não to die. Ah, acabou pra mim. Agora eu vou ser destruído de alguma forma aqui. Tá safe. Meu aniversário? Aham. Yes. Ih, caixinha! E ele dá os dash rapidão, né mano? Pra não dar tempo de tu tirar a visão, velho. Meu Deus, eu achei que ele ia ficar no demolition aqui, pra mim acabou. Aham. Ah, e aí? Ele sempre dá o dash muito rápido, velho. Pra tu não ter tempo de reação, mas se tu dá um predict... Às vezes cê vive. É muito mais de game. Aham. O que?! Aham. 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 Não, eu aceito. Eu aceito a down, mano. Bugou. Eu aceito, eu aceito, eu aceito. Eu aceito a down. Eu perdi ele. Aham.